Dificilmente, vou mostrar aqui o bagulho do vídeo, pera, deixar aqui na tela pra vocês verem. Acho que tá certo ainda. Eu uso 1024 por 768, faz tempo já que eu uso isso, já usei 1280 por 960, usei bastante tempo também, mas faz, sei lá, deve fazer mais de 6 meses ou mais que eu uso 1024. E eu uso tela cheia também, não uso tela cortada não. Você já foi no passeio? Essa é velha pra caralho. Ainda tá usando 500 Hz? Cara, eu nunca usei 500 Hz, então não tem como eu tá ainda usando, eu tô usando 125. O que tu acha do taco como tradutor? Ótimo, tradutor. Você fica muito ansioso em dia de camp? Não. O que você acha do taco como tradutor? Eu respondi. Você não usa saturação da cor? Cara, eu não sei se saturação eu uso, nem sei onde tem isso, mas eu uso digital vibrance, a única coisa que eu uso na realidade diferente é digital vibrance, então provavelmente eu não uso isso aí não. Cara, eu sou muito simples, cara. Chego no PC, eu dou reset no monitor, eu boto o monitor bank no padrão, boto minha config, eles dois executam minha config e pronto, não faço mais nada. Isso aí só muda o digital vibrance na placa. E tiro a sincronização vertical, né, que não dá pra jogar com o DPI, eu uso 400 no mouse. Esse ícone de subir é mó gay, fazer o que, né, mano? Você não gostou? Você virou meu sub pra falar que você é gay, então? Você é gay pra mim. E não tchau!!! Tchau, também!